Então pessoal, a gente está aqui na CCJ, uma pequena suspensão dos trabalhos, essa sessão começou às 14 horas, estou aqui com o deputado Marcelo Freixo, com o pessoal, tinha uma expectativa pela presença do Ministro da Economia, Paulo Guedes, para debater a reforma da Previdência, mas parece que a crise afastou o Paulo Guedes para defender a sua proposta de reforma. É lamentável, o Ministro Paulo Guedes avisou hoje que não vivia a CCJ, é interesse do governo, pelo menos a gente acredita que seja, que seja o governo aprovar a reforma da Previdência, mas isso não pode ser feito sem debate, pelo menos para a CCJ, e os grupos de trabalho, enfim, você mexer numa Previdência Social. A maneira que eles estão propondo, eu quero deixar claro que nós somos contrários, é um combate ao privilégio, é um combate à desigualdade, pelo contrário, que faz com o trabalhador rural, uma perversidade, faz com os idosos, povos, que podem já estar recebendo salário mínimo com 70 anos, não faz com professores, com os policiais civis, é uma perversidade. É um regime de capitalização que acaba com o caráter social, da Previdência, que já não deu certo no Chile. A gente quer debater, fazer proposta, fazer um debate publicário, fiscal, sobre as outras operações, junho com a gestão previdenciária. A gente quer debater, nós viemos para cá, agora o Ministro não veio, agora o debate vai ser convocado, você não vai ser convocado, a autonomia do presidente poderia convocar, ele tem a obrigação de prestar conta, agora, me parece que, certamente, se o convite fosse um conjunto de banco, o convite estava lá, a gente não olha, porque sempre atendeu. Mas, como é, no caso, as questões democráticas, não tem muito aprendizado. Hoje, saiu uma nota assinada pelos partidos de oposição, demonstrando a rejeição à PEC, né? A última pergunta, acho que tem espada, a gente sabe que tem uma coesão aí na oposição, que vai ser bem importante, para a gente conseguir barrar aqui a PEC, mas a própria base do governo é essa crise, não abre espaço aí para, inclusive, diluir mais ainda os apoios para a gente avançar a aprovação do projeto. Não está numa crise muito grande, porque o Bolsonaro foi eleito como uma candidatura antissistêmica, supostamente fora da política, o que não é verdadeiro, ele sempre foi subsistente, ele sempre participou de 30 anos no Congresso, que foi o partido do governo do Brasil. Só que agora ele quer governar como sendo antissistêmico, então ele quer caracterizar que a política, de maneira geral, é corrupta, não é, e ele não tem a ver com a política, ele quer ser um presidente assim, é isso que está jogando uma crise enorme. Existe uma política ruim, existe uma política corrupta, não existe, a do Paulo da Cori sempre foi um problema próximo, não é? Agora, ele quer dizer que toda política é ruim, toda política é corrupta, se ele é fora da política, eu não sei onde nós vamos resolver as questões brasileiras, que é na política que a gente vai fazer, combatendo as práticas comuns da política. Ele está tentando despolitizar a política, classificar toda a política comigo e ele fora. Então, ele cria um processo de desgovernança permanente. É ele que provoca essa crise por não ter projeto no país e por governar na verdade um rito de fanáticos. Beleza, a gente te agradece, deputado Marcelo Freixo. Enquanto o Bolsonaro não faz política, a gente vai ter que fazer política, né? Aqui dentro, contamos com os deputados e na rua, também onde a mobilização está crescendo. Obrigado.